Paredão e a Chua 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 Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem com o embeite forte E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem com o embeite forte E este me ensinou Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem com o embeite forte Vem com o embeite forte E enche-me de novo Espírito, Espírito Nosso amor Que desce como fogo Vem com o embeite forte E enche-me de novo E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito E é ser, e é ser, e é ser, e é ser, e é ser Espírito, é ser Espírito, é ser, e é ser Espírito, é ser Espírito, é ser, e é ser Espírito, é ser, e é ser Espírito, é ser, e é ser Espírito, é ser Espírito, é ser Espírito, é ser, e é ser Espírito, é ser, e é ser Espírito, é ser Senhor, Senhor Sua presença Me sustenta Senhor, Senhor Senhor, Senhor Sua presença Sua presença E Senhor, Senhor Amor 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 Música Música Paredão e Chumã, o canal do remix gospel Para ó, deu uma ordem pra poder matar E diriam o seu irmão ao observar Na beira do Rio de Janeiro ela vai vigiar Aonde Moisés iria chegar De repente no Egito vai acontecer Dentro de um cesto vai chegar um bebê Mãe não precisa se preocupar Moisés tá vivo, eu ouvi ele chorar Música Na beira do Rio de Janeiro ela vai vigiar Aonde Moisés iria chegar De repente no Egito vai acontecer Dentro de um cesto vai chegar um bebê Mãe não precisa se preocupar Moisés tá vivo, eu ouvi ele chorar Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Aonde Miriam aprendeu tocar pandeiro Foi dentro da venda Ainda Biriam Olha lá Vem Miriam Vem Miriam Vem Miriam Eu ouço o barulho de tamborim Olhem Vem Miriam Vem Miriam Vem Miriam Que compte doiséis não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Que tou queatus é não vai morrer Que eu posso ouvir o choro do bebê Que eu posso ouvir o choro do bebê Transcrição e Legendas Pedro Negri